Preciso confessar Sinto me atormentar Meu passado Covarde Queria me esconder Mesmo que saber por que Eu fugia De tudo E essas luzes Se pincel este céu Irão confundir Meu cansado coração Pra sempre Sei que podia Voar Bem alto e afastar Aquilo tudo Que pudesse amembrançar Meu coração Me ferverá E poder aconhar Me sinto fraco Mas se você chegar Eu vou encontrar A porta Pra lutar O sentimento Seu espéria Se espalhar Ele está sempre com E o que eu puder 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 Aqui é a Yumi Neko Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Essa foi a OP1 De Sportation Line E eu tive a participação A primeira participação Especial de dueto Da Yuna Chan E eu adorei a voz dela Ela é muito fofa Gente E eu vou deixar o canal dela Aqui na descrição E o facebook dela também Caso vocês queiram Sei lá Conhecer ela Ela faz uns cosplays Perfeitos E é isso pessoal Se você gostou do vídeo Dê o seu like E não se esqueçam De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Ajude a tia Yumi Neko Compartilhando esse vídeo Nas suas redes sociais E não deixe de comentar Sugestões de vídeos Pra eu cantar Mais músicas pra vocês E é isso Neguitos Até a próxima Bye bye Mua